O show é 50% de vocês e 50% da gente A gente sente o nome Vai, fã! Vocês sabem que eu tenho um canal na internet que chama LabLP, não sabem? Quem não sabe? Levanta a mão Porra, eu não sei É orgulhoso Cadê você? Quem é você? Chicão Chicão é o negócio seguinte É um canal no YouTube LabLP Bota lá Cadê o Chicão, gente? Chicão Bota no YouTube Você sabe assim no canal, tem certeza? Cara, tem cara que cabelinho assim, não sabe Bota lá no YouTube LabLP Toda terça-feira a gente coloca um vídeo novo Que são regravações, releituras Às 11 horas da manhã Isso é assim, gravado E é o meu canal na internet com músicas pra você, Chicão Vai lá E a gente vai fazer essa aqui agora I'm standing on a breeze I'm waiting in the dark Before you be here right now I slip in the middle of the rain The foot slips on the ground I'm listening but there's no sound Is there anyone trying to find me? But somebody can take me home It's a damn calm night Trying to figure out Is your life Take me by the hand Take me somewhere new I don't know I don't know who you are But I I'm with you I'm with you I'm looking for a place I'm searching for a face Is anybody here Is anybody here I know There's nothing going right And everything's a mess And no one likes to be alone Is there anyone trying to find me? Or somebody can take me home It's a damn calm night Trying to figure out Is your life And you Take me by the hand Take me somewhere new I don't know who you are But I I'm with you I'm with you I'm with you Oh Oh, is everything so confusing? Maybe Maybe I'm just out on my mind Yeah, 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 yeah It's a damn calm night Trying to figure out Is your life Take me by the hand Take me by the hand Take me somewhere new I don't know who you are But I I'm with you I'm with you I'm with you Won't you Take me by the hand Take me somewhere new I don't know who you are Mas eu estou com você Eu estou com você